Já começou o Campeonato Paulista de Basquetebol, o atual campeão paulista de tudo também já entrou em quadra e começou, é claro, muito bem. A equipe do SESI Franca venceu a sua partida de estreia, é claro que você acompanhou tudo em detalhes aqui na tela da TV que mostra você. A cobertura completa, ao vivo e exclusiva, você vê aqui na TV Franca. Aliás, vamos aqui relembrar como foi essa primeira vitória nos últimos segundos da equipe do SESI Franca com a narração dele, Marcos Ogério. Vem trabalhando bola escala, cai para sete diferenças, bola de novo. É com o Natan, mas recebe a falta, a parada do jogo é a falta do Rodrigo para cima dele. Três segundos e quatro décimos, distanciam Franca da sua vitória, 87-80 e tem lance livre agora o time de Franca. Daqui a pouquinho nós vamos estar dentro da chamadinha do jogo para você aí. Olha a bola, levanta a bola no chão, bola na mão, levanta na cama ali, agora toca no lado. Volta a bola. Nesse momento nós tivemos uma rodada importante, 88-80. Praticamente consolidada a vitória de Franca. Vai tentar a jogada, levanta para a ponte aérea, um tapa na bola, voltou, acabou! Acaba o jogo, 88-80, depois de uma parcial de 46 a 32, Franca vence o jogo. Legal, claro, cobertura completa aqui da TV Franca. Próximo jogo na sexta-feira em Araraquara, transmissão também da equipe comandada pelo Marcos Ogério. Aliás, tem novidade no basquetebol, reforço anunciado pela equipe, já joga as imagens na tela, que a bola é um conhecido do torcedor francano. Alexei Borges é o novo armador do SESI Franca. De 27 anos, ele teve médias de 13,3 pontos, 4,4 rebotes, 6,4 assistências, 18,4 de eficiência, atuando pelo Minas na temporada passada. Alexei vem para a disputa da fase de classificação do Campeonato Paulista e da Copa Intercontinental da FIBA. Após o Mundial em Singapura, Alexei vai para a GELIC. Nascido em Franca, Alexei começou a carreira como profissional na temporada 2014-2015, também pelo time francano. Ele defendeu as cores de Franca até a temporada de 2018 a 2019. O armador tem passagens ainda pelo Mogi das Cruzes, Bauru, Minas. Alexei vai usar a camisa 4 do SESI Franca Basquetebol. Bem-vindo, Alexei. Bem-vindo de volta, né?